Em matéria extra-pauta analisada pela Comissão de Finanças, após reunião realizada na Presidência da Assembleia Legislativa com diversas instituições, entre elas FECAM, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, entre outras, foi aprovada uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição, que modifica o percentual do repasse do ICMS para os municípios conforme está previsto na Constituição Federal. O projeto é de origem governamental e prevê que o percentual mínimo devido aos municípios passe de 75% para 65%, conforme a movimentação econômica de cada cidade. Os 35% restantes serão repartidos conforme lei estadual, desde que se observe obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais, com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Quem ganha são os estudantes, todos os 295 municípios do nosso estado, até porque o prazo está chegando e um ganho, em não ficar só com os 10%, sendo conservador, chegando até 15%, mas com esse acompanhamento e monitoramento. Não haverá perdas, haverá ganho e um incentivo para que todas as prefeituras possam avançar nos indicadores de qualidade da educação. No entanto, ficou definido que, a partir da regulamentação da PEC, as instituições vão atuar para que o índice que utiliza os indicadores de melhoria na aprendizagem dos educandos aumente de 10% para 15%. A regulamentação depois, de como que vai se implementar, como que vai se fazer, quanto tempo vai se demorar, também foi um acordo que foi feito aqui. Os recursos devem ser, a partir de 10%, chegando a 15%, se não me falha a memória, 2% ao ano, então em cinco anos, vai dar tempo para os municípios se adequar melhor. E há de se reconhecer que é mais recurso para a educação.